Oxotomia é uma etapa fundamental no procedimento, no sucesso do procedimento, em que é impossível a adaptação de fórceps e elevadores. Então, muitas vezes a gente opta pela oxotomia justamente para criar um acesso a fim de a gente conseguir remover aquela extração, fazer a remoção daquele dente. Existem situações que nem o fórceps consegue chegar e muito menos os extratores. Raízes hiduais, dentes impactados, a gente vai ver todas as opções aí. São cirurgias que normalmente são realizadas em retalho. Por que eu falo? Quando você precisa de oxotomia, gente, é muito importante que você faça um retalho. Dessa forma você evita que enquanto você estiver fazendo a oxotomia para fazer o desgaste, você evita lacerações no tecido, você evita esgarçar e remover parte do tecido que será importante depois para você fazer a sutura. Então, quando você percebeu que precisa de oxotomia, o dente fraturou, você está com uma raiz residual lá que você precisa tirar, para tudo, faz o retalho, que nem a gente falou na aula passada, com as características, com os princípios básicos de fazer um bom retalho, normalmente com um alívio, com uma relaxante, para que você consiga enxergar o que você está fazendo, enxergar o osso, e assim você consiga fazer a remoção necessária para realizar a sua exodontia. Caracterizado pela remoção do tecido ósseo para expor o elemento dental ou criar pontos de apoio, como eu acabei de dizer. Então, ela tem essa característica que é importante a gente saber as técnicas, como fazer, o que a gente espera de uma oxotomia, a fim de conseguir fazê-la da melhor forma possível e, com isso, preservar o osso, principalmente. Não adianta nada você desgastar o osso todo ao redor do dente, tirar o dente facilmente e depois com aquele buraco na boca do paciente. Você tem que lembrar que o que vai sair é o dente. Se é o dente que vai sair, se é o dente que está com um problema, condenado, melhor quebrar o dente do que tirar o osso. Mas, às vezes, é necessário você criar pontos de apoio. Então, a gente vai ver justamente isso hoje.